E agora você tem um jornalista pernambucano, também extremamente conhecido, que perdeu a vida. Que o Rafael, assim, olha, 36 anos. 36? 36. A família disse que ele não morreu por consequência da Covid. Ele contraiu o coronavírus durante a internação dele, mas ele estava internado desde o ano passado, final do ano passado, ele fez hemodiálise porque ele tinha complicação renal e também no fígado, foi encaminhado para a UTI. Às vezes a gente não conhece, ou você aí de casa também fala, Ah, e quem é o Rafael? Mas ele é muito conhecido nesse meio, né? A gente viu fotos aí com a Ivete Sangalo, Safadão, uma santana. Joranista de celebridade, né? E ele fazia repórter lá na TV, já passou pela SBT, estava na Record, passou pela Record também. Então, sim, é uma pessoa que o pessoal conhece lá, né? Muito conhecido, ele fazia assessoria também para essas pessoas, para os famosos, mas infelizmente ele não resistiu, teve várias complicações em vários órgãos e acabou falecendo. Como eu falei, a família disse que não faleceu em decorrência da Covid-19, mas ele contraiu, sim, a doença durante o período que ele ficou internado. Fica aí o abraço para a família dele. Gente, aí é aquela história, né?